MÚSICA Olhe lá no céu! É um pássaro! É um avião! Não, é um super-homem! Super-homem! Companhia da Destruição Mais veloz que um relâmpago Mais poderoso que um maremoto Mais forte que um furacão Este fantástico alienígena do planeta Krypton O Homem de Aço Super-homem! Dono de uma incrível força física O super-homem luta incessantemente Pela verdade e pela justiça Disfarçado com o tíbedo repórter de jornal Clark Kent MÚSICA MÚSICA Destaque, Owen Compley Sobre caso do lago com uma série de crimes estranhos O corpo de um homem foi encontrado no lago ao sul da cidade Ele foi identificado como guarda noturno do armazém de munição da metrópole Aí tem algo errado ou eu não sou repórter Acredita-se que ele foi vítima de uma organização criminosa Em breve, outras informações Parece que temos uma grande história, Lois Lois? Meu nome é Lois Não Lois Mas todo mundo escreve meu nome errado Lois L-O-U-I-S Lois Lois Lucy Ai, eu estou tão confuso que até eu mesmo não sei quem sou Fábrica de munições de metrópoles Departamento pessoal Certo, guarda Vá para o seu poço no hangar principal e fique em alerta Entendido, senhor Obrigado Oh, perdão, madame O que é isso? Vá a minhas salas doze em ponto. É muito importante. Vá a minhas salas doze em ponto. É muito importante. Por que será que ele chamou a gente? Fizeram um ótimo trabalho com aquele guarda na noite passada. Mas agora, como está o trabalho com a dinamite da fábrica? Ela foi conectada na caixa de força do andar de baixo. Quando o novo vigia foi ligar a caixa de força todo o prédio... Peguem aquela garota! Peguem a minha salada! Muito bem, rapazes, leve a dinamite. Jones falando. Olá, Jones. Estamos prontos para o teste. Prepare o torpedo imediatamente. O torpedo já está vindo. Aquele velho rebucador é o alvo. Este será só um teste. Portanto, não há explosivos no torpedo. Muito bem, prepare-se. Dá para apontar? Vamos lá. 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 Super-homem! O carro! Super-homem! 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 Obrigado.